Bem pessoal, então dando seguimento aqui, vamos ver rapidamente algumas decisões sobre a proibição do uso de servidores em horários de expedientes ou a favor de campanhas eleitorais. Porém, eu vou cumprir aqui a promessa e apresentar o caso de Caririassu, que aconteceu nas eleições de 2018 e que gerou uma repercussão interessante na mídia. Vejam, aqui a matéria de jornal, lá da região, em que diz, primeira dama de Caririassu obriga servidores a irem a evento para prestigiar Ciro, Ciro é o Ciro Gomes. E aí que a matéria relata basicamente o que aconteceu. Eu recebi pelo WhatsApp um áudio que circulou nos grupos do município, em que a primeira dama praticamente coagia os servidores. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem porque é muito legal. E quem vai se fazer prazer em dia? Oi gente, bom dia. Todos que fazem a Secretaria de Assistência Social, os CRAS, CRES, passando aqui para informar todos, todos, mas todos os trabalhadores. E para convidá-los, ou seja, para convocá-los para participarem no dia 1º, às 3 horas da tarde, no encontro do PDT, do 12, que vai haver aqui em Caririassu, na Câmara Municipal. E eu quero contar com a presença de todos, inclusive nesse dia, como eu quero realmente contar com a presença maciça de todos os nossos trabalhadores. E se os nossos trabalhadores puderem levar 12 pessoas, cada um levar 12 pessoas, será maravilhoso. E a gente vai estar com o livro de ponto para marcar as pessoas que compareceram. Porque a gente quer ver de verdade quem vai estar somando conosco nesse dia. Muito obrigada a todos, um beijo no coração, amo vocês de toda a paixão. Então, ela diz que vai ser a sede da Câmara que está convocando os servidores, embora não tenha nenhuma autoridade para tanto. E aí o resto fica muito claro. Então, isso é a demonstração do que acontece em todas as eleições, infelizmente. Tá bom? Vamos lá. No caso dos autos, os agravados foram multados pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso 3º, pois o secretário adjunto de saúde de Pirapora e sua assistente ordenaram que dois agentes comunitários convidassem gestantes durante o horário de expediente para palestras e consultas. O uso de camiseta e boné por servidores vinculados à administração municipal, contendo alusão ao nome do candidato à reeleição, não se amolda aos precisos termos do inciso 3º do referido dispositivo, ante a inocorrência das hipóteses taxativamente contempladas. Aqui a jurisprudência do TRE de São Paulo, que é contra a interpretação literal, caracteriza a conduta vedada a agentes públicos, a convocação de servidores por parte de prefeito para participar de reunião política durante o horário de expediente. Por fim, resta em controvérsia a ocorrência da conduta vedada praticada pelo servidor, visto que foi devidamente comprovado por diversos meios de prova que o mesmo, a mando do presidente da autarquia a qual era vinculado, entregou em seu horário de expediente documento relativo ao candidato recorrido em cartório eleitoral. Beleza? E aí a gente entra, meus amigos, em um tema também muito importante, a distribuição de bens em ano eleitoral. Nós sabemos que a caridade aflora no ano eleitoral, em especial nos gestores, que tem o poder da máquina pública, dos programas de assistência social, um grande impulsionador das campanhas, um elemento de fomento à simpatia política, e exatamente por isso a lei interdita de variadas formas a distribuição de bens em ano eleitoral. Os programas sociais podem e devem continuar em ano eleitoral, não há nenhuma restrição a isso. O que não pode, por exemplo, é o artigo 73, inciso 4º, que veda o uso promocional destes serviços de distribuição gratuita. E o que é o uso promocional? É quando o gestor, ou um seu assessor, ou um secretário, realizando aquela atividade ordinária de distribuição de bens, ou serviços públicos de maneira assistencial, faz a vinculação, promove a imagem do gestor candidato à reeleição, ou do candidato por ele apoiado. Seja de maneira explícita, seja de maneira velada, não importa como. Se você consegue fazer o elo, a demonstração dessa finalidade eleitoreira da distribuição ou da prestação de serviço assistencial, a conduta vedada do artigo 73, inciso 4º, está caracterizada. Mas não para por aí. É importante saber do artigo 73, parágrafo 10 da lei das eleições. Esse dispositivo veda que durante todo o ano eleitoral, promova-se a distribuição gratuita de bens ou serviços à população. Aqui nós temos dois ilícitos muito diferentes. O inciso 4º exige a finalidade eleitoral. Portanto, demandam a prova maior via de regra. O parágrafo 10, por seu turno, não. Ele deve ser interpretado de maneira objetiva. Então, violou a regra de distribuir gratuitamente bens e ano eleitoral. Não me interessa se houve discurso, se houve direcionamento a candidato, a pré-candidato. É conduta vedada. Tá bom? E nós temos também os ilícitos criminais correlatos. O mais importante e pouco conhecido é o artigo 334 do Código Eleitoral. Esse dispositivo diz que é crime realizar a distribuição de brindes, sorteios, como forma de propaganda eleitoral ou cooptação eleitoral. e tem pena de cassação do registro ou do mandato quando o candidato é responsável diretamente por aquele comportamento. Então, atenção. É um dispositivo pouco conhecido, mas de uma grande eficácia. Tá bom? Temos outros também, o 39 para 6º, que veda a questão da distribuição de brindes para propaganda. Temos a captação ilícita de sufragio, o artigo 41A. E temos o abuso de poder lá do artigo 22. Tá bom? A gente começa aí com o inciso 4º, segundo qual é proibido fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Para a configuração desta conduta vedada é, como eu disse, necessário demonstrar o caráter eleitoreiro ou uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação. E aí a gente tem alguns critérios que de regra o TSE utiliza que diz respeito exatamente à ausência de objetividade. Percebam que para o inciso 4º, eu preciso realizar a distribuição, fazer o uso promocional, de modo que a promessa não caracteriza a conduta vedada. Olha só. Para a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4º, exige-se o uso promocional de efetiva distribuição de bens, não sendo o suficiente a mera divulgação de futura implementação de programa social mediante a promessa de distribuição de lotes de terra aos eleitores. A conduta poderia configurar em tese abuso de poder político, mas os recorrentes não infirmaram o ponto da decisão regional. Beleza? Aqui vem uma questão mais processual. Não existe exceção ao artigo 73, inciso 4º. É um dispositivo que incide também durante todo o ano eleitoral dentro daquela regra, e aí temos casos muito conhecidos aqui no estado do Ceará, como lá em Parambu, inclusive o grande líder político, o deputado Genesísio Noronha, foi caçado recentemente pelo TRE. É porque, de fato, lá em Parambu, todos sabíamos dessas condutas abusivas de distribuição graciosa de bens, tanto violando o parágrafo 10 como o inciso 4º. Aqui o exemplo de 2014, mas se repetiu depois, de 810 prêmios distribuídos, vejam, no prédio público, no dia das mães, que é sempre quando eles fazem, né? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos municípios, etc. E quando você vai lá para o site do município, ele faz toda aquela divulgação sensacionalista, mas também vinculando o fato a políticos. E aí enquadra perfeitamente no inciso 4º. Vejam aqui esse exemplo. A administração, construindo o novo tempo, realizou, nessa sexta-feira, dia 16, a tradicional festa das mães parambuenses, considerada um dos maiores eventos da região dos Iamuns. Milhares de mães compareceram na grande confraternização que foi marcada por uma premiação recorde no município. Foram sorteados, dois televisores, ele lixa tudo. E vem a prefeita de Parambu, Keile Noronha, ao lado da ex-primeira-dama, que também representava o deputado federal, Gerencias Noronha, olha só, as vinculações políticas. Recepcionada a todas as mães em uma festa que ficará marcada na história de Parambuco. Foi uma noite inesquecível, marcada por muita alegria e emoção. A prefeita se emocionou ao lado das mães e ressaltou mais uma vez o compromisso da administração. Em seu pronunciamento, agradeceu a todos que prestigiaram o grande evento, que já se tornou marca registrada em toda a região dos Iamuns. Durante o evento, foi destacada também a organização da festa realizada pela equipe da Secretaria de Assistência Social. E assim vai. Então, aqui são outros precedentes, Brasil afora, que também acontecem. E os ilícitos correlatos, como eu disse, parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Temos aqui, claramente, com a pandemia do coronavírus, uma possibilidade da administração sair distribuindo álcool em gel, por exemplo, ou kits de prevenção com máscaras, com luvas, e não vai se enquadrar de forma alguma. Temos um caso muito interessante agora, da madrugada, da noite desse domingo. Estou gravando essa aula agora, dia 23 de março. E olha que interessante. O governador... Eu não estou fazendo nenhuma crítica, isso é uma análise científica. Governo do Ceará... Como é que? Então, quanto é a vantagem, uma noite e meia. Governo do Ceará isenta contas de água de famílias que pagam tarifa popular e social. E também, o governo suspende tarifa de contingência de água para 220 mil famílias de padrão básico e popular da família de Fortaleza e região metropolitana. Sem sombra de dúvidas que a atuação do poder público de distribuir esses mecanismos de contenção configura atuação legítima, escorreita e mais do que justificável e elogiável. Mas, a grande questão é, isentar conta de água representa, de alguma forma, tipificação ao parágrafo 10? A mim parece que sim, porque ele está dando um benefício financeiro gratuitamente. Isso é ilegal? De cara, não. Porque nós estamos num estado de calamidade pública ou de emergência, seja lá o que você queira dizer. Há, inclusive, um decreto estadual, nesse sentido, há um decreto legislativo nacional, reconhecendo a gravidade da situação. Mas, a pergunta que fica é, a isenção aqui, segundo eu li nas reportagens, ela é de 90 dias. E o decreto parece que tem 30 dias. Parece-me que o mais correto seria ajustar temporalmente essa circunstância, para evitar mais na frente qualquer questionamento. Segundo, a tarifa de isenção é criada por lei ou por ata administrativo? Confesso que não sei. A coisa foi hoje à noite, eu não tive tempo de estudar. Mas, é uma coisa que nós precisamos analisar. Não é verdade? Então, são essas questões, para vocês verem, que via de regra é fácil. Mas, nas exceções, existem alguns detalhes. Na questão dos programas sociais, é preciso atenção à questão orçamentária. A lei diz que estão excetuados os programas sociais que já têm uma execução orçamentária anterior. Então, se nós estamos em 2020, é preciso que este programa esteja em execução orçamentária em 2019, plenamente, o que significa dizer que tem que constar do orçamento aprovado em 2018. Então, aqueles programas casuísticos surgidos no final de 2019, Bolsa Família, Municipal, Bolsa Natal, ou até mesmo em 2020, completamente ilegais, condutas vedadas, atos de improbidade administrativa. Tá bom? Atenção. Até mesmo o governo do Estado do Ceará, que tentou fazer isso nas eleições de 2018, e teve que recuar diante de uma recomendação do Ministério Público, senão ia responder judicialmente. Criou-se lá um programa social, um bolso universitário, que o governo ia pagar X reais para quem fosse família carente e tivesse um filho na faculdade. Só que não tinha execução orçamentária anterior. Foi criada no final de 2017, dezembro de 2017, e incidia perfeitamente na hipótese de vedação legal. O governador foi recomendado pelo Ministério Público a suspender e suspendeu corretamente. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por essa mantida. Beleza? E aí, a gente tem no parágrafo 10 exatamente essa objetivação. A promessa não configura, independe da finalidade eleitoreira e incide sobre todos os âmbitos da federação, como qualquer conduta vedada via de regra. Percebam que essa situação cria proibições que são injustas no sentido vulgar da palavra, mas que acontecem. Por exemplo, lá no Sergipe acontecer uma situação tinha um judoca que precisava ir para o pan-americano, não tinha dinheiro e aí a secretaria ia dar o apoio financeiro. Seria conduta vedada ou não? A distribuição ou a doação de terrenos entre entes políticos configura, não, a conduta vedada do parágrafo 10? A mim, parece que não, já há precedentes também nesse sentido. Implementação de refis em ano eleitoral até 2015 o TSE dizia objetivamente que isso era conduta vedada do parágrafo 10. Depois mudou a jurisprudência e diz que deve-se analisar o quadro fático jurídico de cada caso concreto. Descontem em PVA é ou não conduta vedada, meus amigos? Decisões recentes do TSE apontam que não, tá bom? E aí as exceções legais que nós já falamos, tá bom? Então, a gente continua no próximo bloco a análise dessas condutas vedadas para a turma da pós-deleitoral e a gente encerra aqui. Vou tentar que esse próximo bloco que eu vou gravar para a turma de compliance seja espelhado para vocês, se não, a gente vê como faz depois. Um grande abraço e até lá.